Beleza pura! Hoje eu tô sentindo que vai dar problema. Seleção Brasileira veio jogar diante de Honduras nos Estados Unidos. Em um estádio típico de futebol americano. Em uma cidade que tem como ídolo um atleta de futebol americano. E tem mais. Esse povo todo que tá aqui e tem gente pra chuchu, veio achando que vai ver um futebol com bola americana. Bola oval. O jogo é outra. Com bola redonda. Isso vai dar problema. Quem é esse moço aí? Esse é o Dan Marino. Ele ficou um dos melhores. É o Corabec do Mar. Melhor o quê? Corabec. É o jogador. Veio o campo. O cara que lança. Esse cara tá achando que vai ver futebol americano aí. É... Você conhece esse rabageiro? Não. As pessoas sabem que é com bola redonda e não com bola oval? Sim. Segura? Sim. Sim. Ok. Sim. Em 10 minutos talvez eu sim. Tem razão. A bola é redonda, mas acho que não avisaram a seleção de Honduras, que às vezes parecia praticar futebol americano. Eu nunca joguei futebol americano, então não dá pra comparar, mas a equipe da Honduras tá chegando muito forte, né? Não, realmente eles entraram com um jogo bem agressivo, né? E obviamente a gente tentou controlar a partida. Isso aí é futebol, a gente pode esperar isso aí contra os adversários que a gente vai jogar. Sempre vai... a maioria das vezes vai ser assim. Sim, mas aí a gente responde na bola, a gente responde no futebol. É isso aí, Neymar! O Brasil venceu por 5 a 0, quase um touchdown, que vale 7. Aos poucos o torcedor norte-americano vai aprendendo a diferença entre os dois esportes. Sabe da paixão do americano pelo futebol americano, que aqui o futebol pra eles é o sóccer, né? Então, aos pouquinhos eles estão mudando essa cultura e estão se aproximando cada vez mais do futebol que a gente tá acostumado. O placar anuncia! Vem aí o futebol americano! Minutos após o jogo Brasil e Honduras, nada aqui se parece com o futebol. O gramado já foi trocado, as marcações também, inclusive a baliza já preparada para o próximo evento. Portanto, o que é que eu estou fazendo aqui? Nada aqui tem a ver comigo. Vou atrás do futebol da nossa seleção e vou trocar o calor de Miami pelo frio de Toronto.